Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, Alça-se em mim e o teu contame. Eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Eis-me aqui, eis-me aqui, Alça-se em mim e a tua vontade. No meu Senhor eu me esperei, Eis-me aqui, eis-me aqui, Para mim, eis-me aqui, Eis-me aqui, eis-me aqui, Alça-se em mim e a tua vontade. Nos meus braços ele apoiou, Nos meus braços firmou, Ele colocou na minha boca, Eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, 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 Deus te abri, faça sempre a Tua vontade. Amém. Reunidos em torno dos nossos pastores, nós iremos a Ti. Professando todos uma só fé, nós iremos a Ti. Armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a Ti. Sob o impulso do Espírito Santo, nós iremos a Ti. Igreja Santa, dentro do Senhor, glória a Ti. Igreja Santa, a cidade dos cristãos. Que Teus filhos, hoje e sempre, venham todos como irmãos. Com nossas irmãs e irmãos dos claustros, nós iremos a Ti. Com nossos irmãos sofredores, nós iremos a Ti. Com os padres que sofrem ao altar, nós iremos a Ti. Com os padres que partem em missão, nós iremos a Ti. Igreja Santa, dentro do Senhor, glória a Ti. Igreja Santa, dentro do Senhor, glória a Ti. Com nossos irmãos e irmãos. De nossas entras e nossas cidades, nós iremos a Ti. De nossas montanhas e nossas baixadas, nós iremos a Ti. De nossas cabanas e cobres favelas, nós iremos a Ti. De nossas escolas e nossos trabalhos, nós iremos a Ti. Igreja Santa, dentro do Senhor, glória a Ti, Igreja Santa, ó cidade, nós cristãos. E Teus filhos, hoje e sempre, vivam todos, ó pregão. Por nossos anseios e nossos desejos, nós iremos a Ti. Por nossas angústias e nossas alegrias, nós iremos a Ti. Por nossa fraqueza e nossa vontade, nós iremos a Ti. Por nossa riqueza e nossa carícia, nós iremos a Ti. Glória a Ti, Igreja Santa, ó cidade, nós cristãos. Que Teus filhos, hoje e sempre, vivam todos, ó pregão. Brasília, 27 de agosto do ano de 2023. A sua eminência reverendíssima ao Senhor Cardenal Sérgio da Rocha, arcebispo de São Salvador da Bahia. Transmito-lhe o texto do telegrama que o Santo Padre Francisco enviou a vossa eminência, após ter recebido a notícia do falecimento ocorrido no dia de ontem, do eminentíssimo cardeal Geraldo Magela Agnello, arcebispo emérito da arquidiocese de São Salvador, na Bahia. Venerável irmão, dom Sérgio da Rocha, arcebispo metropolitano de São Salvador da Bahia. Tendo recebido com profundo pesar a notícia do falecimento do eminentíssimo cardeal Geraldo Magela Agnello, arcebispo emérito dessa C. Primada, Quero assegurar-lhe dos sufragios que elevo ao Altíssimo, pelo eterno descanso do venerável prelado. Minhas preces são também de gratidão a Deus pelos longos anos de seu dedicado serviço, a Santa Mãe Igreja, sempre pautado pelo zelo apostólico, nas diversas missões que lhe foram confiadas, como bispo de Toledo, arcebispo de Londrina, secretário da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, e finalmente, arcebispo primaz do Brasil e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Como penhor de consolação e de esperança na vida eterna, envio a vossa eminência e a todos os que se unem em oração pelo eterno descanso de Dom Geraldo Magela, a benção apostólica. Franciscus Leitura do Testamento do Cardeal Dom Geraldo Magela Agnello Ao rever meu percurso de vida neste dia da transfiguração do Senhor, 6 de agosto do ano de 2016, prostro-me diante daquele que me concede a graça do dom da vida, e relembro a minha trajetória de sacerdote e bispo. Dou graças a Deus por tantos momentos bonitos e enriquecedores com Ele e com os quais Ele me presenteou. Minha terra natal tão querida, minhas gerais, minha família, meus padrinhos, amigos, professores, formadores premostratenses, seminário de Pirapora, de que conservo viva a lembrança dos primeiros anos de seminário menor, o Cardeal Dom Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, que me acolheu como seu filho em São Paulo, a Faculdade Nossa Senhora da Assunção, onde tive a graça de concluir meus estudos de teologia, meus primeiros anos de sacerdote em São Paulo, minha ida a Roma para estudar liturgia, no Ateneo de Santo Anselmo, onde me apaixonei pela liturgia. Retornando ao Brasil, lecionei em vários seminários, inclusive na Faculdade Nossa Senhora da Assunção, foram anos inesquecíveis. Em 1978, fui nomeado pelo Papa São Paulo VI, segundo bispo de Toledo, no Paraná, onde fui muito feliz. Povo maravilhoso, amigo, acolhedor. Lá deixei muitos amigos que conservo até a presente data. Em 1983, o Papa São João Paulo II me transferiu para Londrina, uma metrópole, muitas faculdades, laicato comprometido na fé católica, uma nova experiência muito saudosa, tanto que, depois de emérito, retornei a residir aqui. Em 1991, o mesmo Papa São João Paulo II me leva para Roma, na Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos. Confesso que fiquei feliz. Sempre gostei muito de Roma, mas foi com dor no coração que deixei Londrina. Em Roma, permaneci oito anos, um grande aprendizado. A beleza da liturgia na Basílica de São Pedro, que é um pedaço do céu aqui na Terra. Quando menos espero, em 1999, sou convidado a retornar ao Brasil para a terra de Santa Cruz, São Salvador da Bahia, de todos os santos. Foi uma nova etapa em minha vida. Em Salvador, aprendi a conviver com a diversidade da fé e da cultura. Povo alegre, acolhedor, festeiro, mas também trabalhador. Tive a felicidade de ordenar 75 sacerdotes em 12 anos de Ministério Episcopal. O meu pastoreio na Arquidiocese Primaz do Brasil foi rico em diversos aspectos. Aprendi a entender a cultura baiana, o seu jeito de ser. Eu fiquei muito apreensivo ao ser nomeado para um Estado que pouco conhecia, com uma religiosidade muito particular. Mas como nunca pedi nada à igreja, nunca disse não aos meus superiores, mas uma vez disse sim ao Santo Padre. Sempre confiei na graça de Deus e na ação do Espírito Santo. Se me pediram tal missão, terei a graça necessária para levar em frente. Sempre lembrando do Papa São João XXIII, quando alguém perguntou se ele dormia sossegado, respondeu sim. Quem conduz a igreja é o Espírito Santo. Nós somos apenas seus instrumentos. com a certeza de que estava fazendo a vontade de Deus e não a minha, segui em frente como se fosse a primeira experiência. Confesso que de início não foi fácil, mas logo entrei no ritmo. Com este sentimento do dever cumprido, ofereço este meu testamento espiritual a todos como quem convivi e a quem pude servir. Meu lema episcopal Caritas Confidei. Procurei em consciência viver na fé e na caridade com meus irmãos bispos, sacerdotes e com o povo de Deus a mim confiado. Por todos, rezei continuamente, me compadeci com seus sofrimentos e dores. As crianças, a quem sempre amei de modo particular, quero recomendar a todos que as amem, respeitem e cuidem bem para crescerem com amor e temor a Deus e ao próximo. Que todos os que creem em Deus e em seu Filho Jesus Cristo trabalhem pelo bem de todos. Busquem sempre a conciliação, o amor fraterno, a tolerância às diversidades e à paz. Aos queridos sacerdotes, missionários, religiosos e religiosas, sejam recompensados pela fidelidade à igreja e pelo testemunho de vida para com os fiéis. Ao povo de Deus que serve a má igreja, peço, nunca se canse de renovar seu ardor missionário, seja coerente na honestidade, na verdade e na justiça. Peço a Deus que os governantes sejam iluminados que exerçam uma política voltada para o bem do povo brasileiro, sem corrupção e sem injustiça social. Suplico, respeito a vida, tanto dos nascituros quanto dos idosos. Aos jovens, exórtos-os para não perderem seus ideais de vida, não sucumbam diante do desânimo, decepções e derrotas. Lutem pela paz e por um mundo renovado na confiança e na esperança. Deus não abandona os que nele confiam e não esqueçam de se questionar. Deus está me chamando para uma vocação específica. Não tenham medo de dar o seu sim. Vocês, jovens, não são a esperança do futuro, mas do hoje. Sejam bons profissionais na escolha feita para a sua realização pessoal e para o bem daqueles que precisarão dos seus serviços. Deus ama aqueles que dão com alegria, seja no serviço, seja na generosidade, em se compadecer dos mais pobres e desprovidos dos bens materiais e espirituais. Não desperdicem suas vidas, dom de Deus com coisas passageiras. Elas são como palhas que o vento leva e acaba no fogo. O consumismo é a grande tentação do mundo moderno. A insatisfação e a ganância são uma doença que seduz às pessoas. Uma palavra às famílias, células vivas da sociedade. Não se enganem com as novas modalidades familiares. As leis não se sobrepõem à legalidade. Nem toda lei é legal e moral. Leis de aborto, sejam por que motivo forem, não são legais. A vida é dom precioso do Criador. Só ele tem uma última palavra. Não esqueçamos que o feto sacrificado é um assassinato terrível. Ele não responde pela leviandade e desumanidade dos que o praticam. Terminando este pequeno relato, quero desejar a todas as pessoas de boa vontade que procurem fazer sempre o bem sem olhar a quem. Sejam pessoas do bem, semeadoras da paz, da bondade e do amor. Só assim poderemos ter um mundo mais humano e justo. Sejamos sempre um bom samaritano que se compadece do irmão que sofre no desconforto de qualquer dor e do esquecimento da sociedade desumanizada. Agradeço a todos que rezaram por mim, me ajudaram e me acompanharam durante toda a minha vida. Agradeço aos médicos, enfermeiros, pessoal de serviço e hospitais que me receberam nas minhas necessidades, e cuidaram de mim. Peço perdão aos que ofendi, nunca guardei rancor de ninguém. Peço a benção e a proteção da mãe aparecida a quem amei e reverenciei em toda a minha vida. A todos quero dar minha última benção. Rezem por mim. Londrina, Paraná, 6 de agosto de 2016, Festa da Transfiguração, Dom Geraldo Magela, Cardeal Agnello. Cumpro, então, o dever de acolher a todos e todas para esta celebração de encomendação e despedida do Cardeal Dom Geraldo Magela Agnello. Quero com alegria acolher os nossos cardeais, nossos bispos, os padres, tanto aqui da arquidiocese de Londrina, que estão em grande número, e também padres que vieram de outras dioceses, até mesmo de Salvador, de outros estados, inclusive, que estão aqui presentes neste momento. São todos muito bem-vindos, inclusive aqueles que se consideram mais de perto seus filhos por terem sido ordenados por ele. saúdo também os diáconos, acolho a todos, religiosos, e também as autoridades, as autoridades presentes, a gente não sabe todos os que vieram, mas são todos muito bem-vindos e são acolhidos também no coração do próprio Deus, inclusive autoridades da área do ecumenismo, de outras religiões, outras igrejas, que porventura também estejam presentes. Então, nossos seminaristas, o povo de Deus que veio participar conosco, mas um destaque especial para os familiares, está aqui presente a irmã de Dom Geraldo. Seja muito bem-vinda, representando todos aqueles que, como Dom Geraldo já descreveu, inclusive, no seu testamento, que ele amou desde os primeiros momentos de sua vida. mas queremos acolher especialmente a equipe que nos últimos meses, nos últimos anos, cuidou de Dom Geraldo. Não apenas dos hospitais, dos enfermeiros, mas aqueles mais de perto, que estavam todos os dias, todas as noites ligados na respiração de Dom Geraldo, na alimentação de Dom Geraldo, no desejo que ele ainda manifestava de viver. E quero acolher a todos e todas que o acolheram, que o ajudaram, especialmente, cito aqui a Júlia, que muitos anos acompanhou o Dom Geraldo. Por isso, todos se sintam muito acolhidos. E quero pedir licença para que, pelo menos, os bispos que estão presentes digam o seu nome e de onde vieram. Dom Ricardo Repers, Bispo Auxiliar de Brasília e Secretário-Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Dom Murilo Krieger, Arcebispo Emérito de Salvador. Dom Carlos, Bispo de Apucarana. Dom Mário Spank, Bispo de Paranavaí. Dom Antônio Brás Benevente, Bispo de Jacarezinho. Dom Manuel João Francisco, Bispo Emérito de Cornélio Procópio. Dom Freire Severino Clássio, Arcebispo de Maringá. Dom Odilo Scherer, Arcebispo de São Paulo. Dom Sérgio, Arcebispo de São Salvador da Bahia. Dora João, Arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro. Dom Tia Valfa Menezes, Arcebispo de Vitória da Conquista na Bahia. Dom Anuardo Batista, Arcebispo Emérito de Baricá. Eu fui ordenado diácono, presbítero e bispo por Dom Geraldo. Dom Gregório, Bispo de Petrópolis no Rio de Janeiro. Dom João Mamed Humuarama. Dom Bruno Versari, Bispo da Diocese de Campo Mourão. Dom Marcos, Bispo de Cornelio Procópio. Dom Orlando Brandes, Arcebispo de Aparecida. Muito obrigado. São todos muito bem-vindos, queridos irmãos bispos. E Dom Sérgio da Rocha é convidado especial para presidir esta Eucaristia. Tendo sido e sendo cardeal de Salvador, um substituto de Dom de Dom Geraldo, ele o faz e a gente o acolhe também com muita alegria e disposição. Bem-vindo, Dom Sérgio. Muitíssimo obrigado Dom Jeremias pela acolhida fraterna e sobretudo pela oportunidade de presidir essa celebração eucarística. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, bendito seja Deus que aqui nos reúne para esta Eucaristia. Bendito seja Deus pela vida e a missão do nosso querido Dom Geraldo. Deus lhe conceda a graça da recompensa eterna, é o que suplicamos nessa Eucaristia em que expressamos nosso louvor, nossa ação de graças por Ele. Preparemos os nossos corações suplicando a misericórdia do Senhor. Acolhamos o perdão do Senhor suplicando a misericórdia do Pai para o Seu Filho amado Dom Geraldo a cada um de nós na nossa caminhada na nossa peregrinação nesse mundo. Acolhamos a misericórdia do Senhor peçamos o Seu perdão. Amém. 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 Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Ó Deus, que chamastes ao Ministério Episcopal o vosso servo, Cadeau, Dom Geraldo Magela. Colocando-o entre os sucessores dos apóstolos, concedei-lhe também associar-se a eles no convívio eterno. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do Livro da Sabedoria A vida dos justos está na mão de Deus e nenhum momento os atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido. Sua saída do mundo foi considerada uma desgraça e sua partida do meio de nós uma destruição. Aos olhos dos homens parecem ter sido castigados, mas a sua presença é cheia de imortalidade. Tendo sofrido leves correções, serão acumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si. Provou-os como se prova o ouro no fogo e aceitou como oferta de holocaustos. No dia do seu julgamento, hão de brilhar, correndo como centelhas no meio da pália. Vão julgar as nações e dominar os povos e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Os que nele confiam, compreenderão a verdade e os que perseveram no amor, ficarão junto nele. Porque a graça e a misericórdia são para seus eleitos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. A vossa eleva a minha alma. Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. A vossa eleva a minha alma. Recordar, Senhor meu Deus. A vossa temora e a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limites, ó Senhor. Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. Senhor meu Deus. A vossa eleva a minha alma. Senhor meu Deus. A vossa eleva a minha alma. Senhor meu Deus. A vossa eleva a minha alma. Senhor meu Deus. A vossa eleva a minha alma. Senhor meu Deus. A vossa eleva a minha alma. A vossa eleva a minha alma. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, a voz eleva minha alma. Leitura do livro de Jó. Jó tomou a palavra e disse, gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição, com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que, por último, se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne verei a Deus. Eu mesmo o verei. Meus olhos o contemplarão e não os olhos de outros. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Eu vos chamo, meus amigos, vos vos dei a conhecer o que o Pai me revelou. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, 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 Aleluia. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a Deus, Senhor! Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem, eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus disse, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo que tu ligares na terra, será ligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos, que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação, glória ao Senhor. Palavra da salvação, glória ao Senhor. Salvação, glória ao Senhor. Palavra da 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 salvação, glória ao Senhor. Nós trazemos a essa Eucaristia gratidão profunda a Ele pelos ofícios tão importantes que Ele exerceu na igreja ao longo de tantos anos. Especialmente como Bispo de Toledo, como Arcebispo de Londrina, como Arcebispo de São Salvador da Bahia e primais do Brasil. Seu precioso serviço prestado à igreja, como bem sabemos, nos vários âmbitos da vida eclesial. Na CNBB, especialmente como presidente da Conferência Episcopal. No CELAM, como vice-presidente. Também no departamento que cuidava da liturgia. Na Sé Apostólica, como secretário da Congregação para o Culto Divino. Papa Francisco, a quem muito agradecemos pela mensagem enviada, Ressaltava justamente os longos anos de dedicado serviço à igreja. E os sempre pautado pelo zelo apostólico. A formação teológica acadêmica de D. Geraldo, como doutor em liturgia, o levou a servir a igreja com competência, com a dedicação conhecida no âmbito da liturgia, como presidente da comissão da CNBB e do Departamento de Liturgia do CELAM. E como lembramos agora há pouco, também como secretário da Congregação para o Culto Divino. Colaborando para a formação litúrgica da igreja. Testemunhando a dignidade da liturgia. Testemunhando o zelo pelas celebrações, especialmente pela Eucaristia, com simplicidade solene. Nos serviços que D. Geraldo exerceu nos diversos âmbitos da vida eclesial, nós reconhecemos com profunda gratidão o seu amor à igreja. Sua disponibilidade em servir, sua busca incansável de comunhão eclesial, sobretudo o seu testemunho de unidade com o Santo Padre, com o sucessor de Pedro, tendo trabalhado em Roma, muito unido ao Papa São João Paulo II, que o fez cardeal em 2001. Mas nessa Eucaristia, nesta ação de graças, nós queremos expressar nossa gratidão a Deus e a gratidão da igreja a D. Geraldo, não somente pelos cargos que ele exerceu com tanto zelo, com tanto amor, não somente pelo valioso serviço prestado à igreja, nos diversas funções que desempenhou, mas pelo que ele era, pelo modo de ser, no seu dia a dia, pela pessoa humana, pelo cristão que ele era. muito amado, muito amado, reconhecido, dentre tantos outros aspectos, pela sua mansidão, pela sua simplicidade, sua serenidade. o seu sobrenome, Agnello, significa justamente cordeiro. A exemplo de Jesus, o bom pastor, ele se fez, esse cordeiro manso e humilde, sempre sereno. seu jeito fraterno, bondoso, atencioso para com todos. O diálogo, a convivência fraterna, que ele sempre procurou estimular, vivenciar. Seu amor, sua solidariedade com os pobres e fragilizados, pudemos ouvir agora há pouco no seu próprio testamento espiritual. Expresso, dentre outras iniciativas, da Pastoral da Criança, desde a sua fundação, com a nossa muito querida, doutora Zilda Armes, sua preocupação constante com os problemas sociais, com a construção da justiça e da paz, com a solidariedade com os pobres e sofredores. Nós trazemos a gratidão imensa da igreja, Adão Geraldo, nessa celebração de Exéquias, mas trago aqui, de modo particular, o agradecimento da Arquidiocese Primarcial do Brasil, São Salvador da Bahia, ser que teve a graça de contar com ele como pastor zeloso, ser da qual ele era a ser bíceo emérito, como bem sabemos. Nós bendizemos a Deus pelos seus doze anos de episcopado em Salvador, com inúmeros frutos na vida e na missão da igreja. Lembrando que, em 2011, tivemos a graça da presença de D. Geraldo presidindo a beatificação de Santa Dulce dos pobres. Nossa querida irmã Dulce em Salvador, assim o fez, representando o Papa Bento XVI. D. Geraldo foi fiel ao seu lema episcopal, Caritas com Fide, Caridade com Fé. A palavra de Deus que nós acabamos de ouvir ressalta justamente a fé. Fé que fundamenta e sustenta a caridade, fé que fundamenta e sustenta a nossa esperança. Fé manifestada por Pedro diante da pergunta de Jesus aos discípulos. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. É a palavra de Pedro que esteve nos lábios do coração na vida de D. Geraldo. Fé professada por ele como Simão Pedro. Fé professada por ele com Pedro, com o sucessor de Pedro, crendo com a igreja e como igreja. Feliz és tu Simão, recordamos agora há pouco as palavras de Jesus dirigida a Pedro, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o Pai que está no céu. Feliz foi D. Geraldo por ter professado, celebrado e vivido a fé em Cristo nos seus longos anos de vida e ministério, por ter permanecido servo fiel, servo que vive da fé, servo que vive da fidelidade. E felizes somos nós quando dizemos de coração eu creio Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Messias, o Filho Deus vivo. A fé fundamenta a nossa esperança para podermos dizer como Jó, eu sei que o meu Redentor está vivo e que eu verei a Deus. Fé em Cristo ressuscitado que fundamenta a nossa esperança na ressurreição dos mortos. Fé que nos permite rezar com confiança colocando nas mãos de Deus a nossa vida a vida de tantos irmãos e irmãs aos quais servimos e hoje de modo especial a vida a missão nesse mundo de nosso querido D. Geraldo no coração no coração e nos braços de Jesus o bom pastor nós entregamos o seu servo fiel o cardeal do Geraldo Magela Agnello pedindo a recompensa celestial para ele entregamos ao mesmo tempo confiando ao coração misericordioso de Jesus nessa catedral todas as pessoas que o acompanharam ao longo da sua vida do seu ministério com a oração com o apoio fraterno com a ajuda de modo especial seus familiares e amigos que sofrem com a sua partida deste mundo ilumina e consola a todos nós as palavras de Jesus eu sou a ressurreição e a vida quem crê em mim ainda que tenha morrido viverá e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá para sempre a esperança a consolação e a paz do Senhor ressuscitado estejam no coração de todos especialmente dos familiares e amigos de D. Geraldo quero aqui expressar ainda que de maneira breve a nossa gratidão digo porque gratidão da igreja mas eu pessoalmente trago esse agradecimento em nome da arquidiocese primaz do Brasil São Salvador da Bahia primeiramente ao Senhor Arcebispo de Londrina D. Jeremias a arquidiocese de Londrina pela acolhida tão generosa que D. Geraldo aqui recebeu desde 2014 quando aqui veio residir agradeço a todo clero na pessoa de Mons. Bernardo agradeço a esta igreja a catedral na pessoa de padre Rafael e a todos os fiéis que de alguma maneira acompanharam nosso querido irmão ao longo desses anos sobretudo aqui em Londrina mas também nos outros lugares onde ele passou onde ele esteve servindo como bispo como arcebispo como cardeal os familiares de D. Geraldo reafirmam a gratidão já manifestada por ocasião da celebração do seu aniversário no ano passado muitíssimo obrigado aqui na pessoa das suas irmãs pelo dom ofertado à igreja obrigado pela presença constante e apoio dos familiares e amigos de D. Geraldo gratidão a todos que de alguma forma estiveram acompanhando D. Geraldo ao longo da sua vida como já lembrei com amizade com orações com apoio fraterno com o serviço mas sobretudo os que nesses últimos anos e sobretudo nesse último período de sua vida tanto puderam fazer por ele seja no hospital seja os que cuidaram dele na própria residência especial gratidão manifesto a nossa irmã a Júlia Bianconi pela presença amiga e pela dedicação incansável ao nosso querido D. Geraldo ao longo de tantos anos agradeço as inúmeras manifestações de pesar e de gratidão de orações que tem chegado até mim até a Arquidiocese São Salvador da Bahia mas também aqui a Arquidiocese de Londrina primeiramente o nosso querido Papa Francisco pela sua mensagem seu telegrama de pesar pelas suas orações pela sua solidariedade as mensagens da CNBB do Celã dos senhores cardeais bispos das dioceses e outras instituições que nos enviaram autoridades civis muito obrigado a todos pela presença nessa Eucaristia pela oração pelo testemunho de estima fraterna de amor a D. Geraldo que Deus possa recompensar a todos com as suas bênçãos obrigado também aos que estão unidos a nós em oração nesse momento pelos meios de comunicação agradeço a todos que de uma maneira estão colaborando nesse período das suas do seu velório que tivemos desde ontem cedo os senhores bispos os senhores padres que presidiram as celebrações os que aqui participaram vindo seja das comunidades desta Arquidiocese de Londrina ou de outras dioceses muito obrigado a todos que tem se empenhado aqui na liturgia na celebração dos funerais das exéquias de D. Geraldo que Deus recompense a todos com as suas bênçãos na certeza de continuarmos a contar com o testemunho tão bonito de D. Geraldo trazendo tantos frutos para a nossa vida para a vida da igreja louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado que a nossa vida que a nossa vida a seja amém amém da Façamos a nossa profissão de fé Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu Filho e Nosso Senhor Que foi concebido pelo poder O Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre todos os lados Foi crucificado, morto e sepultado Recebeu a mansão dos mortos Ressuscitou o terceiro dia Subiu aos céus E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir os lugares, vivos e mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na admissão dos pecados Na ressurreição da carne E na vida eterna Amém Confiantes na misericórdia de Deus A graça do Senhor O Senhor que sempre nos acompanha e nos sustenta Seu Filho Jesus Cristo Conceda a todos a salvação Rezemos ao Senhor Senhor escutai a nossa prece Pelo nosso irmão Rezemos ao Senhor Senhor escutai a nossa prece 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 Colhei ao Pai de bondade essas nossas preces Perdoai-nos os nossos pecados e dai-nos participar da vossa redenção Por Cristo nosso Senhor Amém Ele me deu Oferecerei O Seu sacrifício E enforcarei O Seu Santo Nome Oferecerei O Seu sacrifício E enforcarei O Seu Santo Nome Que poderei oferecer Ao meu Deus Pelos imensos benefícios Que me fez Oferecerei O Seu sacrifício E enforcarei O Seu Santo Nome Oferecerei Oferecerei O Seu sacrifício E enforcarei O Seu Santo Nome O Seu Santo Nome Eu cumprirei Minhas promessas Ao Senhor Na reunião Na reunião do povo Santo de Deus Oferecerei 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 O Seu Santo Nome Oferecerei Oferecerei O Seu Santo Nome O Seu Santo Nome Oferecerei 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 En thinkers And Jah Franken A presença Amigosivos Orantes de Jesus Amém. 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 Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos e os sacrifícios, para a glória do seu nome, para o nosso reino e de toda a santa igreja. Acolhei ao Pai nossas oferendas pelo cardeal Dom Geraldo Magela. Tendo-lhe concedido na terra a graça do Episcopado, dá-lhe participar no céu da felicidade dos santos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está entre nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e é nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-nos graças. Sempre, em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Por Cristo, Senhor nosso. Nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição. E aos que a certeza da morte entristece, a promessa de imortalidade consola. Senhor, para os que creem em Vós, a vida não é tirada, mas transformada. Enquanto esperamos a realização de Vossas promessas, com os anjos e os santos, nós os aclamamos, cantando a uma só voz. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Senhor, 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 Deus Eterno e Todo-Poderoso. Por isso, nós o suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Senhor, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Senhor, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Senhor, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Senhor, Deus Eterno e Todo-Poderoso. 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 do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo, um só corpo e um só Espírito. Fazer de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os vossos apóstolos e mártires, Santo Agostinho e todos os santos que não cessam de interceder por nós na Vossa presença. E agora nós o suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a Vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o Vosso servo Papa Francisco, nosso bispo Jeremias, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da Vossa Igreja. Agradei às preces da Vossa família que está aqui na Vossa presença. Reuniem vós, Pai de Misericórdia, todos os Vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos Vossos filhos. Lembrai-vos do Vosso Filho, Dom Geraldo Magela, que hoje chamasses deste mundo a Vossa presença. Concedei-lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da Sua ressurreição, no dia em que Ele ressuscitar os mortos, tornando o nosso pobre corpo semelhante ao Seu corpo glorioso. Acolhei com bondade no Vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na Vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da Vossa glória, quando enxugar-des toda a lágrima dos nossos olhos. Então, contemplando-vos como sois, seremos para sempre semelhantes a Vós e cantaremos sem cessar os Vossos louvores por Cristo, Senhor nosso. A todos os saciais por Vossa amizade. Por Ele, dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Oh, Cristo, com Cristo e em Cristo, a Vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Guiados pelo Espírito de Jesus Iluminados pela sabedoria do Evangelho Ousamos dizer Pai nosso que estás do céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-lhe as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas me doai-lhe a Deus Livrai-nos de todos os males Ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda Do Cristo Salvador Ó Pai nosso Senhor Vossa é o reino Sempre convosco O amor de Cristo nos uniu 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 Sejamos sempre é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem tem de mim e morar, mas dizer uma palavra e ser salvo. O Cordeiro de Deus Tu és o testamento A planta de divina misericórdia Tu és o corpo E o sangue do Senhor Simão de amor Por nós pecadores O Cordeiro de Deus O Cordeiro de Deus O Cordeiro de Deus O Cordeiro de Deus E confia O Cordeiro de Deus 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 Amém. 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 Onima Christi, santificame. Corpus Christi, santuame. Sanguis Christi, inibriame. Amém. 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 Oremos. Ó Deus de poder e misericórdia, que constituísteis o vosso cardeal Geraldo Magelo, representante de Cristo na terra. Dá-lhe purificado por esta Eucaristia, associar-se a ele no céu. Por Cristo, nosso Senhor. Podemos sentar um instantezinho e vamos a Júlia, umas breves palavras. Júlia. É um momento de gratidão. Gratidão a Deus pela vida de Dom Geraldo, pela sua vocação, missão na igreja, fidelidade e obediência. Pela sua simplicidade e humildade. Amor à liturgia, em especial à Eucaristia. pela graça que tive de conviver com esse homem, que para mim é um santo muitos anos. Quero agradecer a família de Dom Geraldo aqui presente, pela confiança e apoio que me deram. As cuidadoras, as cuidadoras, verdadeiros, verdadeiras anjos da guarda, foram amorosas, sempre disponíveis e prestativas. na pessoa de Doutor Fadi, nossos agradecimentos à Santa Casa de Londrina e Hospital Mater Dei. Nossa gratidão aos médicos e médicas, enfermeiros e enfermeiras, aos técnicos de enfermagem pessoal de serviço. Gratidão à Unimed, equipe de médicos e enfermeiras que atenderam Dom Geraldo na residência. A gente precisava de qualquer coisa, entrava em contato e eles já estavam lá. Foi um apoio muito grande que tivemos, um cuidado muito grande com ele. Aos bispos, sacerdotes e religiosas e todo o povo de Deus que rezaram, que telefonavam, que se preocupavam e queriam saber como Dom Geraldo estava. Que recebam a recompensa merecidas. A minha família, que esteve sempre presente, me ajudando, apoiando. Deus lhes pague. Aos médicos que acompanharam Dom Geraldo e socorreram nos momentos que mais precisavam. Muito obrigada. Deus lhes pague. Os senhores sabem de quem eu estou falando. Aqueles que eu telefonava à noite, qualquer hora do dia, estavam sempre ali. Arquidiocese de São Salvador da Bahia, na pessoa do cardeal Dom Sérgio. Deus recompense por tudo. A gratidão na pessoa de Dom Jeremias, a Arquidiocese de Londrina, que tanto também, que nos acolheu e que nos apoiaram e que tivemos assim aquela presença amiga de tantas pessoas, de tantos sacerdotes e cada um sabe também de quem eu estou falando. e a catedral na pessoa de Padre Rafael, que Deus lhe pague por toda disponibilidade e pelo acolhimento e pela amizade. todos os amigos que apoiaram e se fizeram presentes após o retorno de Dom Geraldo à Londrina. A todos a gratidão e Deus recompense a todos. E continue rezando por Ele e peço também, por favor, por mim. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite. Obrigado. Orme o costume cristão, vamos sepultar o corpo do nosso irmão Dom Geraldo Magela Anhelo. Peçamos com toda confiança a Deus para quem tudo vive, que ressuscite na glória dos santos este pobre corpo que hoje sepultamos e acolhe a sua alma entre os eleitos. Que lhe alcance misericórdia no julgamento, para que resgatado pela morte e aplaudida de seus pecados, seja reconciliado com o Pai e transportado nos ombros do bom pastor, mereça gozar alegria eterna na companhia de Cristo Rei com todos os seus santos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja fita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nódico de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas mães, assim como nós perdoamos a quem nos tem entendido. Que não nos deixeis cair de a nação, mas que caia-nos do mal. Amém. Cheia de graça. Cheia de graça. Que não nos deixeis cair de Deus. Que não nos deixeis cair de Deus. Que não nos deixeis cair de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus. Que não me engano para nós a vida. Agora o nome de nossa morte. Amém. Santos de Deus, vindo em seu auxílio Anjos do Senhor, correi ao seu encontro Acolhei a sua alma, levando-a à presença do Altíssimo Cristo te chamou, Ele que te receba E os anjos te acompanhem ao seio de Abraão Acolhei a sua alma, levando-a à presença do Altíssimo Dá-lhe, Senhor, o repouso eterno e brilhe para ele a vossa luz Acolhei a sua alma, levando-a à presença do Altíssimo Nas vossas mãos, Pai de misericórdia, entregamos a alma do nosso irmão Dom Geraldo Na firme esperança de que ele ressurgirá com Cristo no último dia Como todos os que no Cristo adormeceram Nós vos damos graças por todos os dons que lhe concedestes na sua vida mortal Para que fossem sinais da vossa bondade e da comunhão de todos em Cristo Escutai na vossa misericórdia as nossas preces Abri para ele as portas do paraíso E a nós que ficamos Concedei que nos consolemos uns aos outros com as palavras da fé Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Irmãos e irmãs, mais uma vez Em nome da Arquidiocese São Salvador da Bahia Muitíssimo obrigado de coração a todos Especialmente a essa Arquidiocese tão querida Que acolheu nosso querido Dom Geraldo Obrigado pela presença, pelas orações Pelo amor que expressaram e hoje reafirmam A esse nosso querido irmão Deus conceda ele a recompensa celestial Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs que aqui estão presentes E a todos os que estão unidos a nós em oração O Senhor esteja convosco E a todos os irmãos e irmãs que aqui estão presentes Pela intercessão da bem-aventurada Sempre Virgem Maria De São José, seu Esposo E de todos os santos e santas Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Neste momento então Os bispos vão levar o caixão até a porta da igreja E na sequência então os padres que vão conduzir até a crípita Cada rosa dessa representa um ano da sua vida E as velas a ressurreição Acompanhemos este momento então Os bispos que irão conduzir o caixão até a porta Acompanhemos este momento 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 Amém. 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 Amém.